Fala pessoal, beleza? Terceira aula das três que eu te prometi sobre técnicas mais aprimoradas de assentamento. Nessa aula você vai ver como trabalhar com grandes formatos. Atrás de mim nós temos um piso de 55 por 1,10, grande formato. E aqui eu vou te passar o passo a passo de como trabalhar com esse tipo de peça de grandes formatos usando o nivelador e todas as técnicas do meu treinamento. Pessoal, nos revestimentos da cozinha a gente vai assentar com dupla colagem, tá? No vídeo anterior eu falei que vamos ensinar três técnicas para vocês. A primeira vai ser a dupla colagem. Aqui a dupla colagem vai ser feita com duas desenpenadeiras da galo, pessoal. Essa aqui de 10 vai lá na parede. E essa aqui de 8 vai no piso. Ou vice-versa, né? Tanto faz. Posso passar uma aqui e uma lá. A ideia é que tenha duplo contato, dois cordões, tá? E ali a gente vai começar a usar uma ferramenta... Não perde o vídeo. Outra coisa. Vocês perceberam que antes de eu aplicar a argamassa, eu peguei uma espuma, tirei o pó que vem da produção, tá? Vem gobe de muratura. O importante é tirar esse pózinho antes de aplicar a argamassa, beleza? Lembrando, pessoal, esse piso tem a seta voltada para baixo, tá? Então a gente vai assentar todas as peças com a seta para baixo. Para mim não perder a seta, eu pego um pouquinho de argamassa e coloco aqui no verso da peça para saber que é a parte de baixo do piso, tá bom? Então, vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.